Para os benficuistas sem campeões é uma coisa que acontece constantemente, só que no Alguém Patil realmente já andávamos a rodados há muitos anos. Este é diferente porque é ganho em Almeirim, nesta terra que bem merece o Benfica ser campeão, para estes benficuistas aqui da zona e que está aqui benficuistas de todo o país a acompanhar este realmente foi um espetáculo único. Isto é uma coisa fora de sério, o Benfica é realmente aquele grupo que se impõe, seja onde é que for, em toda a parte do mundo, seja em Portugal e em qualquer parte do mundo, o Benfica é este ambiente que sempre gera estas pessoas que realmente acompanham o Benfica. Isto é uma coisa realmente indescritível.